A pergunta, a afirmação, vai ser o dia do aniversário do Alok, vai ter parabéns? Vamos ganhar a bolsa? A lembrança. A gente canta a maria. A gente canta a maria. 32. Parabéns, com certeza a população vai cantar. A gente não vai cantar. Então, não tem dúvida disso. Mas é mais uma vez, reforçar aqui, Gabriel, queria fazer um agradecimento ao artista, ao Alok, que vai vir tocar aqui no dia do aniversário dele. Ele abriu essa concessão que ele tinha dito, o Gabriel compartilhou isso com a gente, ele tinha dito que não faria nenhuma apresentação no dia do show dele para estar com a família dele. Então ele se abriu mão para isso, deu todas as condições possíveis para que fosse feita a contratação dele para esse evento. Entrou diretamente na captação de patrocínio, na promoção do evento, na divulgação. Então a gente precisa fazer um agradecimento especial ao artista que abraçou essa ideia de homenagear esse ícone da hotelaria do mundo, que é o Copacabana Palace, emprestando um pouco da imagem dele para a promoção desse momento. Sem dúvida é, o Sérgio está reforçando aqui, que sem dúvida será a festa de maior número de convidados da história da vida dele, um milhão de convidados, então a gente está muito feliz com isso também. É preciso confirmar o número, nós estamos preparados para receber mais de um milhão de pessoas. Essa é a estrutura do evento, a estrutura de policiamento, toda a organização está estruturada para receber mais de um milhão de pessoas. O espaço foi limitado, como a Polícia Militar explicou, diferente do nível de Copacabana, nós temos um único local do evento, então isso ajuda um pouco a organização do evento, então a gente consegue fazer uma limitação e um processo de organização melhor. Mas essa estrutura que está sendo montada, tanto pelo evento, quanto pelas forças de segurança, são preparados para receber mais de um milhão de pessoas. Bom dia, Cegala, serão quantos batalhões envolvidos nessa ação e quantos policiais? Os batalhões a gente tem, o batalhão de Copacabana e tem todo o efetivo do primeiro CPA e do segundo CPA, porque a Polícia Militar, como é um grande evento, ela remaneja de vários outros CPAs para cá. Além do CPI, que é o Comando de Policiamento Especializado, com algumas unidades, Cavalaria, IPTU, RECOM e o Batalhão de Choque, que é do COI, Comando de Operações Especiais, Batalhão de Choque, que vai ficar aqui. A estimativa, porque no dia a gente tem vários eventos concomitantemente, então a expectativa é de 900 policiais podendo ser mais. Queria passar aqui para o Zé Domingos, representando a hotelaria aqui, para falar um pouco sobre a importância desse evento. O Zé Domingos aqui, representando a BH. Bom, no passado a gente sempre reclamava que o Rio de Janeiro precisava de divulgação. Eu sou vice-presidente da BH e eu segui o atlete desde 2007, então a minha tarefa, que era uma tarefa árdua, de reclamação, de me pedir. O pessoal me via, já via como eu me pedi de novo aqui, eu, Alfredo, Paulo Michel. Era a nossa tarefa. De alguns anos para cá, vamos passar especificamente, como o Tuputa assumiu, essa receptividade foi muito maior e ele interrompiu a clareza, junto com o Sérgio Ricardo, o que é que nós precisamos para o Rio de Janeiro, que é divulgação. Porque são dez coisas importantes. A primeira, até a última, é divulgação. Porque a segurança pública não é para o turismo. A limpeza urbana não é para o turismo. A infraestrutura de luz não é para o turismo, é para o cidadão comum. Então, a necessidade premente de divulgação era o fundamental para o nosso negócio, para a cidade e o Estado evoluir. Então, o único que eu tenho a dizer, que esse trabalho que a Secretaria tem feito, o Tuputa, o Sérgio Ricardo e a sua equipe, desde 2020 para cá, tem sido a divulgação maciça em todos os eventos, que é entender exatamente o que nós precisamos, qual é a nossa necessidade, e o que está acontecendo. E o resultado, quer dizer, eu não posso dizer que nunca está maravilhoso, mas nós estamos muito acima do que nós esperávamos, inclusive, para o ano de 2023. 2022 já foi muito acima da nossa expectativa, e a maioria dos meus colegas tinha o budget dele, o orçamento do ano, nós ficamos acima do nosso orçamento. 2021 foi um pouco complicado, mas em 2022, os preços para seguir. Isso é consequência, especificamente, desse trabalho de divulgação muito bem feito, que às vezes pode fazer uma divulgação não tão bem feita e não ter resultado esperado. Então, pelo resultado, a instalação da divulgação foi muito bem feita. E esse show do aula, aqui, para mim, é o ápice de Antedete, é o ápice dessa divulgação, desse aproveitar o momento, sobreaproveitar o que acabou na pauta, o que entendeu a necessidade. Então, é que, quer dizer, que nós do turismo, se não tiver autoridade pública trabalhando junto com a gente, entendendo o que a gente necessita, é uma coisa que complica. E esse entendimento, essa sinergia, fez com que a gente conseguisse alavancar enorme medo. Eu acho que esse show vai ser um arco para a cidade, como foi o Ronstone. Esse, eu acho que vai ser um grande diferencial, vai colocar um público mais jovem, que a gente precisa de um público mais jovem, renovar o turista que vem para cá. Ele vai atingir uma faixa que nós, normalmente, não estamos atingindo. Eu acho que vai ser um enorme sucesso. E o que eu tenho como empresário e vice-presidente, é agradecer, que as minhas palavras são no frio, com certeza. Da palavra, a gente, da competência, que eu acho que esse resultado só tem a gente com competência, e entender o que o setor precisa. Eu acho que... Então, você vê que a hotelaria, eu aprendi isso que eu não cheguei, né? Nunca está maravilhoso, né? Não está bom, mas está todo mundo cheio, ticket médio-alto, que esse é o objetivo. O Luiz estava dando uma aula para a gente ir lá, que não adianta encher o hotel. Tem que encher o hotel do preço certo. Então, eu acho que está todo mundo satisfeito. Então, eu acho que o momento é esse. O momento da gente agradecer, da gente falar dessas... De todo mundo continuar emanado, para conseguir trazer mais eventos. Quero agradecer aqui a presença do deputado Júlio, que é presidente da Comissão de Turismo da Légia. Obrigado, agradecer a casa lá, todo o apoio. E reforçar isso, que a gente possa estar junto, captando cada vez mais eventos. Muitos de vocês vêm procurando a gente para trazer novos eventos. Agradecer mais uma vez o apoio sempre da Fê Comércio, que por conta da Fê Comércio, a gente conseguiu trazer o Web Summit para o Rio de Janeiro. Conseguimos trazer de volta a Bávio para o Rio de Janeiro. E, Strauss, estamos com a candidatura pesada para manter a Bávio ano que vem aqui. Vamos levar para continuar a Bávio aqui no Rio de Janeiro. Então, de fato, é um esforço conjunto, todos irmanados, agradecer muito o entendimento do governador Cláudio Castro da importância do treino turístico para a economia do Rio de Janeiro, de toda a cadeia do turismo que gera de importância. A gente sabe que o Rio de Janeiro hoje é sustentado pela economia de óleo e gás, que são recursos finitos, e a gente precisa virar essa chave. E a gente está fazendo aqui agora para colocar em prática aquele velho discurso que o turismo é o novo petróleo do Rio de Janeiro. E a gente, para isso funcionar, de fato, tem que ter investimento contínuo em promoção, na qualidade dos serviços, todo o trabalho que a gente está desenvolvendo, Coronel Segala, para o desenvolvimento da segurança das áreas turísticas do Rio de Janeiro. É que eu vivo batendo em cima disso. A gente tem um problema de segurança que tem que ser enfrentado, mas é diferente das áreas conflagradas, de algumas comunidades que existem problemas, como existe no país inteiro, do policiamento de área turística. Então a gente tem que ficar trabalhando muito com as forças de segurança, que também tem tido esse entendimento e a gente tem conseguido avançar muito na estratégia de policiamento turístico. A gente vai ter muitas boas notícias nos próximos meses, com todo o investimento em tecnologia que está sendo feito aqui pelas forças de segurança. Então agradecer a todos que a gente possa ter um grande evento e que a gente usufrua disso e que dê impacto por muitos e muitos anos aqui para o turismo do Rio de Janeiro. Gente, obrigado. Para falar de calendário de eventos, vamos lembrar que até dezembro eu vou ter aqui o apoio do Estado, o apoio do ICMS do Estado, o poder do Estado que foi desacaptado. O show da Taylor Swift o show da Taylor Swift está impactando o PIB lá nos Estados Unidos e vai impactar aqui de verdade. Vamos ver, está tudo lotado. Eu vou ter o show por uma carta em dezembro, quer dizer que é uma maravilha, vai atrair um povo mais jovem também para cá que gosta de rock and roll. Enfim, é um outro show maravilhoso que nós vamos ter aqui e com o dinheiro do Estado que já está facilitando, é o dinheiro público que está sendo colocado para poder capacitar. E vamos depois ter talvez o melhor Réveillon da história do Rio de Janeiro. É difícil falar, né, Belsso? Você já fez tantos Réveillon, mas esse vai ser o melhor Réveillon da história. O próximo sempre é o melhor. Então, a gente tem uma garantia de calendário até o final do ano. Já vamos entrar em janeiro já em alta. A taxa de ocupação nossa de 80% aumenta. Nós já estamos 70%, 80%. Eu falei para a Tereza agora que já estamos batendo 85% de expectativa. Vai bater 85%. Hoje, eu tenho certeza que amanhã vai bater 90% que nós estamos preocupando. Então, é a garantia dos eventos, muitos eventos, o Estado apoiando e só com o calendário de eventos que a gente consegue ter. Obrigado, gente. Finalizar aqui? Entrevista que quiser fazer. Gente, obrigado. Boa tarde a todos. Um ótimo evento. Para a gente trabalhar o turismo melhor no Rio de Janeiro, a gente não deveria começar a educar a população como fizeram em Nova York? I love New York. A gente não poderia fazer um I love Rio? Acho que sim. A gente pode fazer também isso. A gente tem que estar preparando o nosso destino, estar conscientizando. mas isso também é um processo de pertencimento da população, de ações constantes, tanto do trade turístico quanto dos governos. A gente pode ir mostrando à população a importância econômica do turismo e com isso eles vão comprando a ideia, que é a importância do turismo para o desenvolvimento econômico, geração de emprego, que é o que acontece. Eu prefiro eu amo o Rio do que I love Rio. mas é importante também esse tipo de atuação para a população comprar essa ideia e ter a sensação de pertencimento do turismo do Rio de Janeiro. Obrigada, querido. Isso era importante para a gente saber a revista da Absoluto Rio. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos todos curtir esse show do século. Obrigado. 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 Obrigado.